Música Nas paragens da história o passado É de guerras pesar e alegria É vitória causando Suas asas sobre o perdido A paz que nos guia Assim foi que nos tempos escuros A conquista foi a alcançar Nossos povos cantaram seu berço Homens livres na planta do chão Amazonas de bravos que voam Sem orgulho nem falsa nobreza Aos que sonham teu canto de lenda Aos que lutam mas vida é riqueza Hoje o tempo se faz caridade Só triunfa a esperança que luta Não há mais um mistério E das bandas um rumor de alvorada se escuta A palavra em ação se transforma É a bandeira que nasce no campo Liberdade há de ter no seu pano Os milhões destruindo de novo Amazonas de bravos que voam Sem orgulho nem falsa nobreza Aos que sonham teu canto de lenda Aos que lutam mas vida é riqueza Tão radioso amanhece o futuro Estes rios de plantos selvagem Que as flores da glória Descanto montarão de uma eterna paisagem Mas viver é destino dos fortes Nos ensina a lutar com a floresta Pela vida que vive em seus marcos Pelas aves, suas flores, sua festa Amazonas de bravos que voam Sem orgulho nem falsa nobreza Aos que sonham teu canto de lenda Aos que lutam mas vida é riqueza Aos que lutam mas vida é riqueza